Olá pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo! E como vocês já viram aí na descrição do vídeo, é sorteio! Mostrar tudo que vai estar no sorteio, falar as regrinhas e tudo mais, tá bom? Eu vou começar com a data, vai ser dia 22 do 6, né? Dia 22 de junho, que vai ser o dia do sorteio. Se eu não me engano, cai numa quarta-feira. E as regrinhas, gente, são bem fáceis. É se inscrever aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. Seguir lá o nosso Instagram, caso você ainda não segue o Instagram, seguir o Instagram. E tem uma chance extra para quem ainda não seguiu, não curtiu a minha fanpage, que é blog Nid Braga, tá? No formulário, eu vou deixar aqui abaixo o formulário, o link para vocês entrarem, preencher o formulário com todos os dados direitinho. Então, vamos mostrar os produtinhos que vai estar nesse sorteio, gente? Tinha muita coisinhas. Eu peguei um pouco de cada aqui, gente, de cada marca. Mas, assim, com muito carinho que eu estou fazendo, tá? Esse sorteio, gente, já era para ter sido feito, né? Quando eu completei 2 mil inscritos. Nós já estamos aí com mais de 2.300 inscritos. Eu estou bem atrasada com esse sorteio. Mas, por quê? Eu quis acumular bastante coisinhas. Eu queria cada coisinhas, assim, por mim. Por mim, eu colocaria mais coisas aqui. Mas, vamos focar. Gente, vai ter um primer. Um primer da Belle Angel, gente. Esse primer é maravilhoso. Eu já estou usando ele, tá? Prime Facial Hidratante Mate. Vai ter esse Tô de Cachos aqui, ó, da Salon Line. Que ele é um tratamento de óleo de humectação, gente. Ó, muito bom. Ele é blend de óleos de argã, coco e de manga, tá? Vai ter um óleo de coco? Vai ter um óleo de coco também, gente. Desse daqui é da Inoar, tá? Continuando também nos óleos, gente. Que agora aí tem esse tratamento aqui, ó, do açaí oil, né? Que também é da Inoar, se eu não me engano. Não, é da Cadiveu, gente. Perdão, é da Cadiveu, tá? É, continuando nos cabelos, vai ter esse tonalizante aqui, gente, ó. Ele é tonalizante banho de brilho. Hidrata e colore, tá? Ele é da cor vermelha, mas aí quem você quiser presentear alguém que está com cabelo vermelho, tá? Vai ter um hidratante da Merkei, gente. Esse hidratante aqui corporal, tá? Ele é uma delícia, esse hidratante aqui da Merkei. Vai ter um spray de cabelo da Charmin, gente. Olha, esse é spray gloss, pra quem aí gosta de fazer vários penteados no cabelo. Vai ter batom, vai ter batom da Ruby Rose, gente. Três cores lindas que eu escolhi. Vai ter um marrom, um rosa escuro e um roso claro, da Ruby Rose. Vai ter um batom rosa da Vult, gente, ó. Muito lindo esse batom. Vai ter esmaltes. Esse daqui é o da Vult, um roso. E esse daqui é da By Kiss, ó, um vermelho. E vai ter dois esmaltes também da Merkei, gente. Ó, dois esmaltes. Deixa eu até mostrar as cores. Olha esse, gente. Que lindo. Cores assim. E um marrom bege pelo lado, gente. Olha que esmalte lindo esse, né? Vamos continuar. Ah, nas unhas, gente. Vai ter também essas unhas em gel aqui, gente, ó. Já prontas. É só pôr, descolar. Elas são adesivas, tá? Olha esse daqui que linda, gente. Olha essa que linda. São trintas unidades, com doze tamanhos, tá? São quatro unhas aí pra você que vai numa festa, no casamento e não dá tempo de fazer a unha. É só descolar e pôr na sua unha. Olha esse de festa, gente. Que linda é essa babaca, confusão e gritaria, né, gente? Continuando ainda também no cabelo agora, gente. Tem esse desmaia cabelo. Age em três minutos, tá? Esse daqui é o da Kert. Ele é uma hidratação em três minutos para todos os tipos de cabelo. É uma bisnaguinha poderosa, gente. Poderosa, tá? Tem lápis. Esse daqui é da Belém de um lápis preto, tá? Tem máscara de cílios da Belle Angel. Tem esse lápis de olho aqui, gente, ó. Que cor que ele é? Cor Anis 10. Lápis para olho da Dálio, gente. Olha, muito lindo. Eu tenho um. Tem essa cola para cílios maravilhosa. Ela já vem com aplicador. Muito fácil de aplicar. Tem também esse adesivo de unha aqui, ó. Muito lindo, gente, ó. Para uma festa maravilhosa, gente. Olha, fica muito lindo, né? E essa palhetinha aqui da Belle Angel também, gente. Olha que linda essa palheta, gente. Cores, né, gente? Bem mesmo para fazer uma make muito linda. Então, gente, são essas coisinhas aqui que eu vou dar o maior prazer de fazer esse sorteio. Dia 22 de junho, tá? E eu vou torcer muito para vocês, gente. É só seguir as regras. Vou deixar tudo aqui embaixo no vídeo para vocês, tá? Eu vou ser bem rigorosa, assim, porque eu quero muito, gente. Muito que quem ganhe tenha cumprido todas as regrinhas direitinho, tá bom? Compartilhe bastante esse vídeo para a gente ter bastante sucesso nesse vídeo. Bastante like, porque vai ter muito mais sorteio, gente. Eu quero fazer um sorteio bem legal de uma sapatilha linda, gente. Onde eu compro sapatilhas, um mar de sapatilhas. Eu faço questão de fazer uma se a gente chegar a 3 mil inscritos e estiver muito lá, tá bom? Um super beijo, boa sorte. Tô torcendo por você.